Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou gravar pra vocês fazendo meu café da manhã. Vou fazer um bolinho de fubá daquelas massa pronta mesmo, sabe gente? Pra andar um pouquinho mais rápido, né? Então vou gravar pra vocês. E espero muito que vocês gostem do vídeo, mas antes, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho das notificações, tá bom? Então bora aí gente, bora acompanhar comigo meu cafezinho da manhã. Então gente, eu vou fazer hoje o bolo de fubá, desse daqui ó, dona Benta. Aí eu vou seguir tudo certinho aqui ó, que é 150ml de leite, de manteiga ou margarina, 3 colheres e 3 ovos. Só que hoje só tem 2, eu vou colocar só 2. Mas se você for fazer, coloca os 3, tá gente? Ah, e pra deixar o bolo mais ainda, mais gostoso, eu vou colocar queijo ralado. Então eu vou colocar aqui ó, esses pontinhos, gente, pretinhos que vocês estão vendo aqui ó, é erva doce. Aí então eu vou colocar aqui as 3 colheres de manteiga ou margarina, né? Que no meu caso é margarina mesmo, 2, 3. Pronto gente, já quebrei os ovos aqui também ó, eu vou colocar o leite. Aí depois que eu misturar essa massa, o leite eu tô colocando aqui no olho mesmo, tá gente? Eu não tenho aqui esse copinho, né, assim de medida, mas eu já tô acostumada a fazer essas coisas assim, de massa essas coisas. Então, já faço assim mais no olho mesmo, quando eu não sei, quando não tem um copinho de medida, né? Aí eu vou colocando assim já meio, mais devagar pra não, tipo, passar do ponto também, né gente? Porque não tem aquele copinho, né, de medida. Então agora eu vou misturar aqui. Pronto gente, eu já misturei a massa aqui ó, com uns pedacinhos de margarina. É só amassar assim ó, que sai. Agora aqui eu vou colocar o queijo. Gente, vai ficar uma delícia. Aqui eu não sei se acerto a quantidade de queijo que eu tô colocando, tá gente? Peguei um pedacinho ali e ralei. E tô colocando. Na verdade eu nem ia colocar, né, assim, porque eu não lembrava que tinha o queijo, né? Aí eu fui lá na geladeira e vi o queijo. Aí eu resolvi colocar, porque vai ficar uma delícia. Vou misturar mais um pouquinho. Gente, aí eu untei aqui a forma, só com margarina mesmo. Vou dar mais uma mexidinha aqui ó, na massa. Agora eu vou colocar aqui na forma. Pronto gente, já coloquei ó, aqui na forma, né? Agora eu vou deixar assar de 40 a 45 minutos, tá bom gente? Então vai ficar aí no forno de 40 a 45 minutinhos, né? Até ficar mais douradinho por cima. Quando já estiver prontinho, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Gente, o bolo já ficou pronto. O nosso bolinho de fubá. Eu acabei de tirar do forno, tá bem quente ainda. Eu vou esperar esfriar aqui um pouquinho, gente. Pra poder estar desenformando, tá? E vou mostrar pra vocês também a caldinha que eu vou jogar por cima. Gente, já desenformei o bolo. Aí agora eu vou fazer uns furinhos, né? Assim ó. Gente, tá muito cheiroso esse bolo, gente. Tá uma delícia. Aí aqui ó, na panela eu coloquei um pouquinho de leite e meia caixinha de leite condensado. Aí agora, gente, eu vou jogando assim ó, essa caldinha aqui por cima. Não precisa levar essa caldinha aqui no fogo, tá, gente? Sim, se você quiser pode, mas não tem precisão não. Nessa hora aqui, se você já quiser colocar coco ralado, né? Aqui junto com essa misturinha aqui, pode também. Mas eu já vou fazer assim. Agora aqui, gente, eu vou jogar coco ralado assim por cima. Tá. Prontinho, gente. Aí o bolinho ficou assim, ó. O cheirinho tá maravilhoso, gente, por aqui, ó. Agora eu vou partir, né? Tirar um pedaço aqui pra vocês verem. Gente, já tirei um pedaço aqui, ó. Pra vocês verem. Aí quando você faz os furinhos, né? No bolo e joga a caldinha. Aí ele fica bem mais molhadinho, olha. E aqui tá os dois pedaços, ó, que eu tirei. Gente, que delícia, olha. Ficou bem molhadinho, ó. Por causa que a gente faz os furinhos, né? Hum, gente do céu, que delícia. Hum, tá muito bom, gente. Dá pra sentir o gostinho do queijo, né? Que eu coloquei o queijo também. É uma delícia. Hum. Gente, então agora eu vou finalizar o vídeo aqui pra mim comer meu bolinho. Hum. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho das notificações e compartilha o vídeo, tá bom? Então, pessoal, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Quem todos respondeu, tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.